Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ó, esse vídeo, gente, tá a coisa mais maravilhosa. Pelo menos eu achei, né? Pra quem gosta desse tipo de conteúdo, tem muitas coisas aqui dentro desse vídeo. E se eu fosse você, eu vi até o final. Porque tem coisas diversas que vocês vão amar. E, pra quem gosta, né? Não se esquece, se inscreva no canal, gente. Deixa seu like. Me fala aqui, gente, se vocês estão gostando. Me diz aqui se vocês estão gostando, sugestões, tá bom? Pra gente estar cada dia mais melhorando aqui os vídeos do nosso canal. Tá bom? Então, gente, roda a vinheta. Fique aí com o vídeo. Hoje, sozinha na missão aqui, gente, ó. Cadê? Cavando mais um buraco. Que eu vou plantar nossa mussaenda aqui. E vou mostrar pra vocês como é que ela tá linda. Eu tinha pensado em deixar ela nesse vaso, gente, mas... Como ela cresce bem... Aí eu vou colocar ela ali, ó. Do lado do nosso pezinho de limão. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ó. Aqui é a nossa entradinha, né? Que vai ser a nossa entradinha do jardim. Ó. Aí tô cavando aqui. Nosso limãozinho tá ali. Nosso pocinho tá ali. E nossa moça ainda ficou assim, ó. Que agora ela vai se desenvolver bem, mais rápido e melhor. Né? Plantada no chão. Deixa eu mostrar de lá pra cá pra vocês. Ó. E, gente, aos pouquinhos as coisas estão tomando forma. Vou procurar minhas tintas pra poder tá pintando minhas plaquinhas. E, ó. Ai, gente. Cansei. Mas valeu a pena. Gente. O pocinho. Acabei retirando todas as florzinhas. Que achei que tinha ficado muito fundo. Coloquei mais terra. E, ó. Eu altiei elas aqui. Agora sim ficou num... Numa altura legal. Tava muito fundo. Deu trabalho, mas... Como eu sempre falo, né? Valeu a pena. Um detalhezinho que faz a diferença. Gente, coloquei essa jardineirinha aqui na frente do poço. Pra colocar uma plantinha pendente. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Foi essa lampadazinha, ó. Que capta luz solar. Que ela é presencial. Assim que eu vier aqui... Porque aqui não tem iluminação, gente. Aí tá. Deixa eu focar. Não tem iluminação de noite ainda. Vou ter iluminação quando fizer o pergolado lá embaixo. Aí, então, coloquei essa plaquinha aqui. Que capta luz solar. Coloquei essa mão francesa aqui. Tá escuro, gente. Que o tempo tá nublado. Coloquei essa mão francesa com essa suculentinha aqui. E coloquei outra jardineirinha aqui atrás. Fala pra mim, gente. Ficou muita informação? O que vocês acharam? O que vocês acharam? O nosso pocinho... Tá ganhando acessórios. Oi, gente. Olha. A pessoa ainda continua aqui enlouquecida. Nas plantas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Isso, gente. Porque uma... Eu não trouxe porque não cabia no carro. Comprei essa aqui. Isso aqui, na verdade, foi presente da minha mãe. Que... Olha o nome dela, gente. Não consegui identificar a letra do... Do cara. Mas se vocês souberem aí, escreve pra mim. Que aí fica mais legível. Eu ia escrever lá, mas ele disse que ia escrever na notinha. Acabou que escreveu na notinha. E eu não entendi a letra dele agora chegar em casa. Deixa eu sair da frente aqui, que tá sol, gente. Aí comprei mais torênia, mais lantana. Essa aqui, que acho que é quaresminha. Ó. Tem uma florzinha ali. Que acho que caiu a outra dentro do carro. E comprei essas cravinhas, gente. Pra quê? Como eu mostrei pra vocês, coloquei essas jardineirinhas aqui no nosso pocinho. Então, vou botar a cravinha de um lado. E as torênias no outro. E vou ver se completo aqui dentro do pocinho com as outras lantanas que eu comprei. E vou mostrando aqui pra vocês. Tô sozinha aqui, gente. Acabei de chegar da floricultura. Aí nem entrei em casa pra pegar tripé, ó. Plantei as torênias aqui nessa jardineirinha. Fala pra mim o que vocês estão achando, gente. Comentário de vocês é muito importante, hein. Ó. Acho que eu mostrei, né. Que eu pendurei essa suculentinha aqui nessa... Nesse negocinho ali que eu botei. Agora, tô colocando as cravinhas aqui atrás. Que tá mais escuro, porque o sol tá de frente agora. Aí tô aqui plantando essas belezinhas aqui nessa jardineira de cá, onde o sol da manhã bate aqui nelas. Vamos lá. Vou colocar a última aqui agora, gente. Que agora chegou a ajuda aqui. Mamãe, você comprou um guarda... Uma sombrinha de criança pra... Senta ali na sombra, minha filha. Tá, tá. Agora vamos completar aqui com terra. Sim. Saba. Saba. Não, gente. A borboletinha. Que bonitinha. Olha minha mãe. Já faz parte, gente. É, minha filha, viu? A gente planta as florzinhas e aparece as borboletinhas. Tá bom, minha. E ficou assim, ó, gente. A jardineirinha de cravinhas. Agora, bora ali plantar as lantanas. Olha que eu passo aqui o olho na manhã dele. Meu Deus. Obrigada, filha. Agora essa aqui, ó. Não, essa daí é da vovó. Ah, mas eu vou aguentar. Essa daí deixa aí, filha. Plantei o restante aqui dentro do nosso pocinho, gente. Olha, eu trouxe lantana da branca. E achei também da liláizinha lá, que eu nunca tinha visto. Que eu trouxe de... Pode jogar aí dentro, minha filha. Minha princesa tá aqui me ajudando, né? Aí, agora eu vou dar uma molhadinha, gente. Porque, deixa eu virar aqui e falar com você. Essas mudinhas de saquinho, às vezes, elas vêm igual um concreto, né? De barro. Lotada de barro. É bem compactado. Então, aí agora eu vou dar uma molhadinha ali nas nossas belezinhas. Tá me ajudando ali, ó. Já tinha limpado, agora sujou de novo. Né, minha filha? Mamãe limpa. Não tem problema, não. Bora cortar a grama desse jardim, gente. Já coloquei minha galocha aqui, ó. Pra não bater capim nas pernas. E vamos lá. E vamos lá. E no sábado aqui, ó, gente, tá saindo. É um risotinho de camarão. O que vocês estão fazendo aí? Olha que delícia. Gente, olha a baguncinha por aqui. Olha bem pra isso. Não dá pra mostrar só coisa bonita, né? Ó. Será que vocês imaginam que eu andei aprontando por aqui? Hum? Vou levar vocês pra ver o que que eu fiz. Quem acertou aí, gente? Pintei as plaquinhas, ó. Pintei com as tintas que eu tinha mesmo em casa. Ó. Agora eu tô esperando secar pra tá escrevendo aqui, né? Algumas coisas. Pintei essa aqui. E pintei essa de cá. Ui, quase que eu caí, gente. Vou abaixar pra mostrar aqui pra vocês. Quase que eu caí. E pintei essa daqui. Pintei assim, ó. Desse jeitinho, manchando, gente. Pra não ficar uma cor muito chapada, sabe? Eu gosto dela meio assim, misturadinha. Depois eu não quis, gente. Fazer ela certinha, niveladinha, bonitinha. Eu quis do jeito que eu achei as madeiras mesmo, rústica. E eu coloquei elas aqui. Ó. E agora eu vou tá escrevendo aqui. Fazendo uma decoraçãozinha e mostro pra vocês. Gente, olha. Sei não. Não tenho esses talentos de pintura, não. Ainda tá em andamento, ó. O quintal que ficou bem escuro, né? Porque a plaquinha ficou escura. Mas eu vou tá comprando branco pra dar uns retoques. Um realce. Mas, ó. Gisele Maia, quintal de casa. Ó que bonitinho tá ficando. Feio não tá, né, gente? Fala aí pra mim. Agora de dia aqui mostrando minha arte pra vocês, gente. A princesa ali, ó. Tá cheio de alergia, né, minha filha? Pera aí rapidinho. Deixa a mãezinha mostrar aqui. Não tá nada. Mas eu vou tá refazendo, gente. A plaquinha. Vou tá dando uma melhorada nela. Porque eu fui fazer com as tintas que eu tinha em casa, né? Mas eu vou tá comprando umas tintas mais claras. Pra dar uma repaginada nela. Mas até que pra quem nunca fez, ficou muito ruim não, né? Semear o Cosmos também, gente. Mas não semeei. Eu botei duas carreirinhas de cada uma. Dessa aqui, ó. Centauri, a crisântara e a moidazinha. Tá aqui, ó. Agora eu vou cobrir as sementinhas e vou tá regando. Mostro pra vocês o processo aqui, ó. A missão pra plantar a buganvilha, gente, ó. Tive que... Tô aqui sozinha. Por isso que eu não gravei aqui pra vocês. Eu na missão. Eu recortei todo o vaso em volta, ó. Coloquei ela aqui, ó. Agora eu vou dar uma desbastada aqui em cima. Pra poder ela ficar certinha na altura aqui do vaso, né? Que o vaso é um pinguinho de nada. Acho que um centímetro mais baixo que o torrão da buganvilha. Já desbastei aqui, gente, ó. Agora eu vou tá completando aqui com terra. Ela quer mostrar a Joaninha que eu comprei, ó. Princesa. Aí eu vou completar aqui com terra e mostro pra vocês. E o vaso ficou assim, gente. Ó, plantei umas rosinhas do sol ali. Tanto da Ana Comum quanto da Varia Gata. E o nosso vasinho ficou assim, ó. E ele ficou assim. Mãe, é só pra ver. Oi, gente. Já são cinco e pouca da tarde. Eu resolvi dar uma mexidinha aqui no jardim. E trouxe vocês aqui pra mostrar o que que eu aprontei. Gente, quando eu enfio alguma coisa na minha cabeça, só Jesus. Não adianta. Que eu tenho que fazer. O que que eu fiz, gente? Desfiz o vaso que eu plantei a salvia azul. Por quê? Tava vendo um vídeo no YouTube. E vi um canteiro de salvia azul. O que que eu pensei? Tô reformulando meu canteiro daqui. Vou mostrar pra vocês. Então, eu vou plantar minha salvia azul no chão. Que ela vai ficar, crescer muito mais. Vai ficar arbustiva. Vai ficar lindona. E plantei a salvia azul no chão, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Entre outras mudancinhas. Lá está aqui a nossa salvia azul no chão, gente. E esse canteiro aqui tá cheio de perpétua semeada. E elas já estão começando a crescer, ó. Essas mudinhas aqui já são maiores. Daqueles pomponzinho roxo. Plantei a angelônia branca aqui. E ali tava um buraco, gente. Que eu não sabia o que fazer com aquele buraco. O que que eu fiz? Tirei lá do canteiro da horta. Que ela vai me ser muito mais útil aqui. Lá que ele deixou aquele canteiro pra poder plantar coisas da horta. E plantei a angelônia aqui no meio, gente. Quando isso tudo tiver grande, vai ficar um espetáculo. A angelônia rosa já preencheu aquele buraco que tava ali, né? Porque ela tá bem grande. Agora, salvia azul. Quando as perpétuas tiver crescidinha, essa angelônia branca tiver como aquela. Porque aquela, quando eu comprei, era menor que essa, gente. Aí tá as margaridinhas amarelas aqui. Os nossos sampatins ali. Quando eles começarem a se desenvolverem, gente, vocês vão ver o espetáculo que vai ficar isso aqui. Então, não deixe de acompanhar aqui comigo a evolução desse jardim, gente. Vambora, trabalhar. Aí o vaso ficou aqui esburacado. Já, já arruma uma plantinha pra tá colocando aqui no lugar de onde tava as sálvias. As torênias, eu permaneci com elas aqui. E vou tá só plantando aqui depois outra coisinha no lugar de onde eu tirei a sálvia, gente. Novelo de lã. E hoje tem pão de novo na casa da mamãe aqui, ó. Novelo de lã. Só pra dar água na boca de vocês, gente. E vamos comer um pãozinho aqui agora. Delícia. Ó o que eu ganhei de presente, ó. Vou levar pra casa pra tomar com um cafezinho. Um cafezinho. Né, Beaca? Ó, dei uma limpadinha aqui, né? Como vocês viram, uma capinadinha. Já vi que eu tenho que capinar aqui esse cantinho aqui que passou batido. Enquanto o rapaz não vem aqui pra capinar o restante, né? Que a pessoa aqui não tem muita disposição pra ficar na inchada, não. Mas, ó, dei uma limpadinha. Olha que gracinha. Deixa eu mostrar pra vocês a outra gasônia que abriu. Que coisa mais linda. Aí, dei uma... Ih, esqueci de botar isso aqui no lugar. Pera aí. Vou nem parar aqui, gente. Botar essa lindezinha aqui, ó. Pronto. Aí, capinei em volta do comedouro, que eu ainda não terminei de fazer. Eu não terminei de botar a graminha ali, gente. Quero botar cimento pra nivelar, pra ele ficar lisinho, pra ser mais fácil dos passarinhos comerem, né? O milho que meu pai bota. Aí, pra cá também não capinei, ó. Esses matinhos. Foi só mais aqui em volta do pocinho, ó. Que tava me incomodando um pouco. Vincas que eu fiz da sementinha, pessoal. Eu vou tá, ó. Plantando ela. Aqui nesse vão que ficou nesse vaso aqui, que eu tinha plantado a branca. E a branca não foi pra frente. Eu já desconfiava que isso ia acontecer. Então, ó. Vou tá plantando essas mudinhas aqui. Que elas vão crescer rapidinho e ficar lindonas aqui nesse vaso. Que elas vão crescer rapidinho e ficar lindonas aqui nesse vaso.